Bom, rapaziada, é o seguinte, meu parceiro, no vídeo de hoje o desmantelho foi grande, por quê? Nós foi pra um festa no desmantelho medonho, eu e mais meus três amigos, só os cabeça de chibata E aí, o que que acontece, doido? Nós tomamos um pó e dá desgraça, amanheceu no outro dia, no meio do mar, numa jangada Lombrado, sem saber de nada o que tava acontecendo, o que que aconteceu, entendeu? E a gente ia ter que sobreviver no meio do mar, só com um pedaço aí de madeira em cima de um pedaço de madeira lá Ele vai dentro, vai... Enfim, macho E aí, basicamente, essa é a aventura do vídeo de hoje, mano, ativa o sininho dessa peste desse canal aí, ó Tu vem aqui, ó, embaixo no canal, e aqui, clica aqui, e ativa esse sininho, por favor, e se inscreva aí, Baitula Porque, olha, esse canal é horrível, mas é melhor do que nada, então assista o vídeo que o vídeo tá muito... Tá bom, o vídeo tá bom É isso, simbora, meu parceiro O Truca Beleza, rapaziada Doido, eu tô aqui, nesse jogo aqui, muito bacana, com meu parceiro... Quem é tu, mano? Guiba? E aí, Guiba? E aí? Fala mais animado aí, cara E aí? Aí, pensei que ia chorar, mano O cara tá... E aí? Oxe, é tudo igual, é, mano? Pois é, somos iguais, Zão Quem é você? Eu sou... Corinthians Ah, Corinthians E aí? Oi, isso aqui tá diferente Borracha, lindo Opa, morena, e tudo bem? E aí, negão rei no jeito, viu? É tudo igual, pô? É todo mundo igual, aqui é o seguinte, qual que é a brisa aqui, do jogo aqui mesmo? Tem que pescar, tem que pescar Por exemplo, Luzão, tá vendo aqui que tem um monte de lixo pelo mar? A gente tem que pegar esse lixo aí e recolher Esse é o jogo, entendeu? É isso aqui Oi, nós estamos trabalhando aqui, é de lixeira, é, mano? Exatamente, isso aqui é uma crítica social, pô Como é que tu jogou? Eu joguei um negócio, eita, eu cago, e agora? Vem, vem, Zé da burra, vem, Zé da burra Vai ver o tubarão, vai ver o tubarão pegar ele E aí, tubarão, tá, do jogo Como é que eu subi, subi, subi Não, você não pode pular não, Zé da burra, senão o tubarão corre O tubarão aí Como é que joga isso aqui? É, segura o botão do mouse Isso, isso Agora aperta o botão dentro agora, Luzão Mas, ô, Luzão, Luzão, tem que pegar esse aqui, Luzão, ó Esse barril aqui do lado, ó, tá vendo os barril ali? Ah, esse barril é esse, eles são melhores Esses aí que vão pegar as cores pra nós sobreviver, é? Exatamente Não vai lá, mas as cores que eu jogo nunca vai, não Ó, vem aqui, ó, esse aqui da frente, Luzão, ó Tem mais pra frente aí, ó Olha a garrafa d'água aí, ó Pô, aperta a tab aí no seu teclado A tab? Apertei É, viu aí que apareceu paradinha? Nada Ele não tem nada, não pegou nada ainda Aí, ó, puxei a garrafa aí, ó Cadê a garrafa? Você não puxou, pô Puxei, mano, puxei Cadê? Olha o tubarão aqui, olha o tubarão, só o tubarão aqui embaixo Até a gente encontrar uma ilha, que a gente já passou de uma ilha E por que tá empalhando na ilha, mano? Não tem nada, não, pô É, nessa ilha de começo, a gente tem muita coisa, não Tem que pegar, Luzão, por enquanto Eu vou construir um martelinho aqui pra expandir o nosso tubarão Essas madeiras aí, é pra pegar essas madeiras? Pega tudo, o que tiver, pega, Luzão O que tiver, pega isso, é puxando tudo Ó, tem uma jangada bem ali na frente, rapaziada Dá pra nós pegar Nossa, eu não lembro como é que joga, não Eu vou fazer uma, eu vou fazer uma Vem pegar a pedra, fazer a âncora Foi a de bananeira, pega também? Ah, pegaram Peguei, pega, pra não limpar a bunda, pô Ô, Luzão, foca em pegar o barril, tá ligado? Vai ter mais item, pô Se tu achar um, já pega logo, tá ligado? Mira nele Barril, hum É, o barril, ele tem muita coisa nele Cadê o tubarão, gente? Vocês viram o tubarão por aí? Eu vim passando aqui, pô Quase pegou o Luzão aí, viu? Eu queria pular naquela jangada ali, doido Ei, Luzão Hum Quer ver o tubarão? Cadê ele? Ó, se liga Não, Barril, você não vai fazer isso Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui Cadê ele? Olha aqui, olha aqui, olha aqui Eu vi tu aí, o tubarão, cadê? Eu vi se não o tubarão, ele mordeu, tu não viu, pô? Pô de novo a borracha pra mostrar ele Tá, olha, olha aí, olha aí Vai lá, vai se embora Olha, se liga Cadê ele? Cadê ele? Como é que não aumenta essa nossa área aqui? Que nem o Borracha construiu ali em armadeira Tem que fazer o quê? Ah, foi o Guiba tá Ei, Borracha, Borracha, olha o nosso futuro aqui embaixo, Borracha Tô vendo Como é que constrói isso aí, Guiba? Como é? Cadê? Constrói aí? Você tem que fazer esse martelinho aqui, ó Aperta a tab aí no teu teclado Ah, apareceu o tabu Apareceu as coisas Aí você vai lá em ferramentas Ferramentas, lá na terceira opção Mas é bom que ele pega as paradinhas primeiro, Luzão É bom tu pegar essas paradinhas que a gente tem aqui primeiro, pô É, tem uns itens ainda, pô Machado de madeira, a gente não parou em nenhuma ilha Tem que pegar uma vara de tenta também Ah, nós vamos pegar aqui, Luzão, 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 Luzão Pega o barril aqui, pega o barril, pega o barril Vamos pegar, pô Se vocês vão pegar, rapaziada, ele pega os itens também Deixa eu ver Ah, os caras passaram o rato, mas os caras... Ó, tem mais um, tem mais um, logo dele, Luzão O moleque Fominha já pegou Aqui, ó, aqui, ó Tem um petinho aqui, ó Meu negócio ficou travado aqui agora, não tá jogando mais nada Puxa, pô Puxa Aperta com o botão direito Ae, 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 os aqui, os aqui, os aqui, os aqui, ó Peguei isso aqui Ae, ae, pegou um monte até agora Peguei, gg Tá vindo mais, tá vindo mais Era bom a gente expandir isso aqui já, né, gente Dar um expandido legal Bora pegar as paradinhas aqui, ó Não tem como fazer um arco Vou fazer um remo, rapaziada Um remo logo Amelada de banana Ah, acabei de usar um agora Olha o tubarão aí, ó, passando aí de baixo Ih, vamos ter que fazer também um arco, uma lança, né, velho, matar esse tubarão aí Pior, quando ele começar a enfisar com as paradas aí Tem como matar, tem como nós matar esse tubarão, né Tem, tem, só que demora um pouquinho, né, que não tem muito item bom Mas, mas, se nós tudo, se nós tudo fizer uma lança aqui, acho que dá pra matar ele de primeira, não doido? Pior, né, velho, todo mundo pode atacar ele, né, velho É, eu acho que dá, pô Foda que nem a formiga no outro jogo Aquela formiga nem clicou Pronto, já cresceu um pouco a parada aqui, viu, gente Mas, mas nem sair daqui, tá sempre precisando de um filtro pra nós Poxa, passei o rato desse barril aí, meu filho É, mas eu tô com fome aqui, tá começando a barrar de fome aqui É, por calma, relaxa, relaxa Eu vou fazer uma vara de pesca pra gente ter alimento Mas alguém vai precisar fazer um filtro d'água Então, eu preciso de plástico, vou fazer um plástico aí pra fazer um filtro Nossa senhora, Plague, fiz uma boa, tá Olha lá pra direita, Plague Lá pra direita? Ah, boa, boa, mas tá um pouco longe, né, Borracha? Aquela, alô, todos já morreram de fome já Se liga, se liga, ó o que eu tenho aqui Mentira Como é que tu faz isso, Bate? O que é que tu faz isso aí, Luizão? Ele fez um remo, Luzão Eu quero arrematar lá agora, pô Pior que é no rápido, ele tá fazendo diferença enorme aqui Tá, pra ir lá Ô, Luzão, me ajuda aqui, pegar esses dois barril aqui, Luzão Os dois barril viram aqui, ó Vai, vai, eu vou pegar um, hein Mas aquele tá muito longe, tem como não Não, eu vou pegar um Peguei, peguei Ó, dois plásticos Tem mais dois plásticos aí, Luzão Mas aí, eu vou tentar prender o barco naquela Ah, tá indo no barril, Baitola Foi tudo simbora, eu não peguei não Ah, poxa A play, a play Aí eu vou pegar uma pedra, tá ligado E vou pegar uma âncora naquela ilha lá, pô Boa Alguém faz um coisa também, rapaziada? Um, um... Um remo? Um remo, um remo, faz uns remo aí E você vai segurar o barco aqui na ilha, tá ligado? Enquanto eu vou pegar a pedra E como é que pega essa pedra aí, Borracha? É lá no chão, pô Mas eu tenho três aqui, pô Você tem três pedras? Eu tenho três pedras Tá, beleza, pera aí Vamos saber o que nós temos que fazer aqui primeiro Nós temos que pegar uma pedra É, pegar bem isso, mano Não, calma Pra fazer uma âncora, né, Borracha? É, não, tem que saber o que nós temos que fazer primeiro O objetivo Qual é o objetivo nosso é fazer o que aqui nessa jangada? Opreviver Não, calma aí Vocês nem explicaram Calma aí, velho A gente tá... Somos nômades Estamos perdidos aqui na água nessa jangada E a gente tem que encontrar a sociedade É isso Entrou lá, por quê? Tem que entrar Encontrar a sociedade Ih, prendi, prendi o barco, prendi o barco, rapaziada Deixa eu pegar a pedra aqui agora Ó, tem um melão aqui, ó Fica pra pegar tudo Ai, mandei um tubarão aqui pra morrer Nossa senhora, quase morri, hein Luzão, eu tinha surpresa, Luzão Clega, tem machado aí Cadê ele? Como é que como? Aí, só pegar, pô Pega a melancia Como é que como ela? Agora pega a equipe, ela não se inventa Ô, Clegg Oi Depois de você, eu dou um help aqui, tá? Aqui tá, ó Tem-se embora Clegg Faz uma âncora, faz uma âncora Rápido, rápido Mas eu não tenho como fazer Como é que faz a âncora? Pesquisa aí, tem como fazer Pegar a pedra, pega a pedra logo, rápido Mas não tem que fazer aqui, âncora Tá, eu preciso de uma corda e uma pedra Então procure logo, logo, logo Pega a melancia na sua mão, Luzão Não tem como não, mano Então, calma aí Me dá esse plástico aí Meu, por que que eu tô lento? Pode ser, Pesquisa, essa manga aqui, ó Essa melancia Eu precisava de uma corda, borracha Não tem não aí Corda? Calma, eu faço aqui agora Ele começou a enfisar no bagulho, não é doido? Calma aí Luzão, tu vai pegar no seu inventário Vai clicar tab Ah, acho que agora eu achei aqui, ó Tem um pão aqui, eu comi Mas não encheu a barra Um pão, doido, um pão? Uhum Um pão, Luzão, toma muito Aí pegou a melancia Comi a melancia também Comi um pedaço, outro pedaço, pronto Ó, como é que drop o item mesmo? Vou jogar Não tem como dropar assim, não? Tinha como antigamente, velho Tá, olha aqui, ó Duas cordas pra tu Pega aí, ó Aluxão, Aluxão Tu não, tu não, Luzão Pega não Era o Plague Duas cordas do cara, hein? Tu pegou? Ah, tu tá bom Não, o Plague pegou Ah, tu também Plague, tá com abacaxizinho aí, é Tu, cê quer um? Deu um aí, cara Na moral, acabou o momento de fome Abacaxi? Quer a melancia não, Luzão? Eu já comi um pedaço na melancia Eu tô passando fome Eu tô passando fome Rapaziada, eu tô cheio dos peixes Tá cheio dos peixes, tipo Nossa, que uns peixes? Tu pegou peixe? É, como é que tu pegou peixe aí? Que merda essa? Meu Deus, pô, você não vai acreditar Fiz uma vara aqui e comecei a pescar O que foi? Eu fui clicar na parada da âncora E tava lá do machado Eu fiz o machado Relaxa, relaxa Mas tudo bem, pô Tipo, aqui, a gente aperta tudo aqui já, pô Já vemos tudo aqui a dúvida aí Não, deixa eu pegar essa madeira aqui primeiro, pô Dá um peixe aí, mano Dá um peixe aí pra eu aí, na moral Ah, mas tá cru, mas tá cru, mas tá cru Pera aí, que tá cru, tá cru Tem como comer assim, não? Tem como comer assim, não? Tem como comer assim, não? Tem, mas vamos comer cru, vamos comer sujipo Ah, pô, só xingue-xonga Não, quer um coco, não Quer um coco, é melhor Um coco? Aham Quem tá com pressa, é comer cru, ó É, então É Vamos fazer uma grelha, cara Vale mais a pena Uma grelha? E o que quer ver a grelha? Eu posso fazer, eu posso fazer Acabei de fazer Faz aí, faz aí, então Faz a grelha aí É melhor, assa os peixes e tudo E enche mais a nossa fome É Tô pegando pedra aqui, pô Vamos embora, vamos embora, vamos embora Calma aí, calma, 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 calma Gente, ó Com mais um plástico eu faço um filtro Mas eu vou derrubar água Caraca, eu já acabei com o meu Com o meu coisa aqui, véi Filtro simples Com o meu lápis O peixe tá assando aí, Luzão Aí, pessoal, posso ir embora já? Vamos? Vamos embora, vamos embora, vamos embora Cadê o peixe? Vou comer aí, pode comer já? Tá assando aí Calma aí, Luzão Calma aí Então não vai mover aqui, ó É, não vai mover, mãe, e agora? Me... 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 Não é pra remover, não Pô, cadê o item? Como é que eu coloco de novo aqui? Aí Pô, aí é foda Não, peraí, vai dar certo, pô Aqui, ó Tá aqui, Ló Aqui, ó Aí, ó Aí, pô Aí, bota o bicho passar aí E o que diabé? Isso aqui é água, é? É, isso aqui tem que... Vocês não tem quatro plásticos aí? Vocês não tem não? Nós vamos no seu inventário, vê aí Como é que... É fazer o que? É fazer o... É o copo? É o copo que eu encher Ah, faltou um plástico Aqui, ó Eu tenho três plásticos, eu Pronto, manda a borracha aí Larga a plástica, ó Larguei Ah, não, aqui achei Ah, rapaz, achei um plástico aqui Então, lança pra mim, lança pra mim, borracha Não, pega aqui, pega aqui Olha o tubarão aí, borracha Eu vi, eu vi, bolacha Mas ele viu, ele viu, mas... Ei, mano, dá um pedaço de melancia aí na humilda Ah, você não me deu com medo? Um pedacinho aí Toma aqui, Ló, toma aqui, ó Comecei aqui, ó Cadê? Ó, aqui, ó Quer um pedaço? Dá um pedaço aí, mano Toma um pedaço pra mim Toma aqui, toma Toma aqui, toma Peguei, peguei, peguei Ei, mano, dá aí, os caras pegarem a minha melancia, macho Que pegou? Pô, o Pleg, o Pleg pegou Deixa eu comer um pedaço aí, pô Deixa eu comer um pedaço Eu comi já, Pleg Pô, essa melancia toda cabe na tua boca, doido Carna, minha boca Carna, eu não comei nada ainda, doido Tô aqui passando fome Tu não tá assando peixe, tu, Ugui, bó? É, mas eu não comi os peixes Não comi nada Mas o peixe tá até agora assando A feixe foi acabar, a feixe foi torrar uma hora dessa O peixe demorado pra assar, doido Queima ou não queima, torra Agora se não assasse esse tubarão aí, todo mundo ficava de buchê Olha Olha ele aí, rodando aí embaixo, ó Doido pra pegar E qual parte pra querer dele, Lousão? Eu vou querer o rabo e tu fica com a cabeça Fechou? Fechou, Pleg Olha aí, ó, você já pode pesquisar antena O que já veio é isso? Ah, esse aí eu não vou usar agora, não Esse aí vai ser muito mais pra frente É só pra gente entrar em contato com Assim, a gente não sabe se eu perder aqui, a gente não quer isso Ah, eu fiz, cara Isso aqui eu não usei ainda Enchei o copo com água potável Ai, eu tô sem, sem, sem arpão, velho Tô pescando na mão mesmo Não, é isso, a pessoa comitiva Colocar a tauba Tá parecendo não pra colocar a tauba Eu coloquei aqui na churrasqueira e apagou o fogo E agora? Não, tem que... É porque já assou, Lousão Pode comer essa tilápia aí Pegar a tilápia Ah, não quero nem saber Eu vou passar no rato Olha, mano Pega a tilápia Comi, hein Fiquei com o bucho Eu vou escutar, eu vou escutar o bucho Vamos pegar os plaques Vamos pegar dois de uma vez, ó Ah, não, foi nenhum Pegar na mão, pô Chega pra pegar na mão Black pulou lá dentro d'água, mano Pronto, eu tô comendo ele Faia, viu? Que faia, minha? Poxa Peguei Black Black pulou Aí é baixo Eu puxei, Michael Ô, droga Tô com aquele mesmo bug, cara Deu de baú? Não, de baú não A gente nem tem baú Ah Olha aí, de amanhã sempre Puxa, puxa, Lousão Hoje tem muito baú aqui, tá, rapaz? Olha lá Ah, monxa Eu vou ter que dar uma relogadazinha aqui Olha lá Deu ruim, ô Guiba? Ah, tipo, eu não tô conseguindo essa peixe Plegue ladrão Ah, plegue Poxa Pensou, né? Lousão, pega uma batata, tu queres? Eu quero, mano Por que que ele não quer? Passa na ONI, velho Porra Opa, mano Tudo que serve pra me encher o bucho Eu quero Olha lá, tá tendo uns barrilzão ali na frente, hein? Eu vou remar aqui pra enxergar rápido Bota mais peixe aí pra sair Não consegue, não, você? Tem que pescar, pô Ah, ramo pescada, meda Enxerga, travou o meu negócio aqui Não, tá ligado, né? Tá ligado, né, velho E aí? Isso aqui é meu, isso aqui é meu É, né, meu Ah Nossa, velho Eu peguei um projetinho Eu peguei um projetinho, pai Eu peguei menor fome de balança Que é isso aí? Eu tô morrendo de fome, é um projetinho Projeto de quem? Receptor É localizar sinal de rádio próximo aqui Pra gente montar Eu tô morrendo de sede, de fome, não é? Aqui, ó Pega água aqui, ô, moleque Eu tenho um plástico aqui, serve? Serve não, Dani Eu tô morrendo de fome, gente É sério, mano Faz o L Cadê os peixes? Aí, cheguei de volta Trouxe peixe Poxa, aqui, bora Dá um roubo de comida aí Que eu tô morrendo de fome, dono Aí, tô assando aí Só pegar Bota com matanzinha pra sair pra nós aí, mano Colocar uma quilapia aí Olha aí, ó Deixa eu comer, Luzão Tu já comeu, já Comeu duas melancinhas e três peixes Mas eu também preciso Esse cara tá brigando por comer Eu preciso de água, cara Olha aí, tu bebendo água todinha, tu, mano Olha o tanto de água que tem no mar Pode beber Vem pra você, sabe? Eu tô te matando aí, né? Olha aí, ó Eu preciso pegar a água aqui Como é que pega? Ei, mano? Eu só pego com um copinho, pô Toma um copinho Copinho descartável Olha o copinho descartável aí no teu pé, pô Ah, ô Não sei pra tu Aí, tá no teu pé Pronto, agora pega com ele Deixa eu ver Encher copo potável, é isso? É Eu fiz isso e não fez nada Não, encheu, agora você bebe? Bebe Hum, hum Ai, que delícia Nossa, tô quase pegando essa tilápia crua pra comer E agora? Como é que bota pra fazer mais água pra nós? Pega água no mar aí e coloca aí de novo É, mas tem que pegar com um copo, pô E não bebe, não bebe Não pode beber Se eu beber, eu morro Não, tu perde mais água, né, pô Coloca água no copo Coloquei aí, ó Aí, pronto aí, ó Coloca o copo na água Mano, falando nisso Meu gancho aqui tá se acabando E as ondas do mar aí, doido Tem que fazer outro gancho Lousão, devolve esse copo d'água aí Tem problema nós dois usados não, né Você tem sim, homem Não, vou usar meu copo d'água nada Eu vou pegar seu beijo Babar tudo isso Pegar seu beijo teu, mano Ai, ai, ai Olha o tubarão aí, mocha Tem uma baleia aqui E uma baleia aqui mesmo Olha a baleia, plague Você viu que tinha o baleia no jogo? Mata, mata, mata Sobe em cima dela Não, tá doido Oitada Fica a baleia em cima da hora, mano Eu não tinha visto a baleia, não Eu morri, eu socorro Eu dei uma ganchada no boga dela Mas não aconteceu nada Eita, porra Eita, levei tubarão, tubarão Tubarão da trás, deu Como é que eu... Meu Deus, voltei, voltei Caraca, era realmente uma baleia Caraca, era gigante, vem Eu tô com um copo d'água aqui, plague Ó, pega Não, mas esse copo d'água tá cheio, tá vazio Tá vazio, né, óbvio Eu vou pegar a marra aqui pra eu encher Bebê Bebê caiu e levantar? Eu nunca vi essa baleia no jogo, véi Eu também não, primeira vez Ah, eu bebi água do mar Já era, já era Agora vai ser intoxicado É, vai morrer agora E agora o que é que eu faço pra sua vida voltar? O L O L não, cara Não, é de boa, de boa, Luzan, de boa Hum Tem uma cavalinha? Quer o quê? Tomar água normal, cara Tem uma cavalinha? Uma cavalinha? Que diabo é isso? É um peixe, pô Cadê? Como é que vai pra peixe, cara? Vou assar aqui, vou assar aqui o peixinho Dá vara pra ele, pô Dá vara aí, me dá tua vara aí, cara Na moral Ó, vem aqui, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Pega na tua vara aí, cara Pega na minha, ó Pega na tua vara aí, cara Segura aí, segura aí, segura aí Segura na vara aí, pega aí Peguei na vara aí Segura na vara aí Segura na mão Que não se deve dar o peixe Tem que ensinar a pescar É, ainda tem a vara aí É isso aí, eu tô pescando tubarão aqui Opa, peguei Ah, puxa, puxa Pegou o quê? Ó, tubarão, tubarão Lága, 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 lága na cabeça dele Lága, lága o pau na cabeça dele Atira, pô Eu não sei atirar, não Eu não borracha consegue O moço com a vara de peixe Eu toquei a vara de pesca na cabeça dele, mano Louco, isso é a dois finita Escolha isso Alguém tem um, alguém tem, é Três plásticos, alguém tem aí? Eu tenho aqui Isso não tiver Manda pra mim aí pra fazer uma play Ilha Bombordo Como é que eu bordo Opa, peguei o peixe Mas por que eu puxi e não vem peixe nenhum? Vem peixe Oxe, oxe, não vem não? Ó, tem inventário Você tá puxando certo Aperta a tab, Lázão Aperta a tab, Lázão Aperta a tab Tá vindo os peixes mesmo Agora que eu vi aqui no inventário Tem, pô Tá no inventário tudo aí, é? É Tá, pô Gente, tá faltando o bagulho Pra esquentar aqui na grelha, gente Aí, peguei Madeira Pome Um tucunara, eu peguei Lázão vai pegar um Lázão vai pegar um Peixe-gandão Invenção, Lázão É um peixe gigante Ó, tem uma ilha ali, rapaziada Tem uma ilha ali, mano Eu tô sem remo, calma aí Deixa eu pegar um remo aqui Eu consigo fazer, ó Eu acho que eu consigo fazer Mano, tem como Não é bom não aumentar Essa nossa jangada, não, aqui? Eu tô aumentando, pô Cada vez que dá, eu tô aumentando E esse peixe aí, mano? Tem que botar pra assar, ó Ah, não Já dá pra comer, eu vou comer Não, não, bota pra assar, pô Enche mais, enche mais Quando ele tá assado, pô Eu peguei o peixe e sumiu Salmão cru Como é que eu faço pra botar ele pra assar? Botei pra assar? Ah, eu coloco já, pô Ô, Black Não, esse daí que botou fui eu Tu tem uma âncora aí, não? Duido Faz uma âncora Tem que fazer, né, duido Aí, epá, é viado A gente vai parar aqui como? É o que eu fiz errado na outra vez Mãe, esse tubarão aí, mas sei não, viu? Mas ele tá com raiva de nós Ele tá só aqui, ó Só esperando nós cair Ó, eu preciso de três cordas e quatro pedras Vocês tem aí, rapaziada? Acho que eu tenho pedra, tá? Lozão, me dá um copo de descartar, velho Ô, Plague Ô, Plague Não, eu vou beber mais água Calma aí, se eu consigo fazer aqui Dá mais um pouquinho aí, cara Calma aí Meu boneco tá tossindo já, Lozão Gente, bebam água Bebam água Agora, Lozão, me dá esse copo d'água aí, velho Calma aí, cara Deixa eu beber minha água primeiro Chegou o Loz, né, velho? Eu vou ter que buscar uma melancia aqui mesmo Aí, pega a água aqui Pega o copo, ó Encostei aqui, ó Ah, agora eu já tô em outras áreas Plague, faz logo isso aí, Plague Faz o... Não, por aí logo Ó, peguei alguma coisa aqui, doido Não sei o que Cadê a melancia nessa ilha, mano? Tem melancia não, é? Plague Meu boneco tá tossindo Pera aí que eu vou pegar, pô Ó, pega uma flor Peguei uma flor As flor saem por aqui, aí Ah, não, joga fora É pra fazer team, né, ó Só pra fazer forma, é Presta pra já não ser ruim demais, mano Plague, pelo amor de Deus, Plague Eu vou pegar as pedrinhas aqui, Boa Deixa eu pegar as pedrinhas aqui Me ajuda, por favor Pera aí Tem mais nada nessa ilha, velho Não tem nem um pé de bananeira, nem nada Um pé de... Eu não, essa ilha é pequenininha Ó, aí, peguei Foi um alacaxi mesmo, filho Eu não tinha melancia nessa ilha, né, mozão? Não vi nenhuma melancia, não Ó, tem uma flor aqui Ó, peguei um monte de flor, doido Vai, você farm aí Farm aí, que eu segura aqui o bloco Vai, só farm aí, Plague Eu tô barata aí, eu vou... Eu achei melancia, eu achei melancia Dá por aí Mas como é que eu boto pra... Pegar, abre aí, Plague Pegar, abre, Plague Já abre Abre aí, pô Desculpa ela aí, pô Desculpa a árvore Pegar o coco dela Tem machado? Ah, sim, eu tenho, eu tenho, eu tenho Vai logo, vai acabar aqui já, tá? Pode acabar, mano Vê logo aí Pera aí, pera aí Que eu tô... Eu tô só pegando as pedrinhas aqui, Borracha Primeiro Mas vai logo, vai logo, vai logo Vai acabar Tem comida assando aí, Borracha? Hã? Tem comida assando aí na jangada? Não sei Tô ocupado aqui, torcida Só o coco por enquanto Cadê aí? Você falou pra pegar coco, Borracha? Coco, era? É, pegar essa árvore aí Que tá com coco, tá ligado? Pegar a árvore pra madeira e pegar o coco Tem que pegar o tudo junto, né? Comeu o Reno Vamos embora, vamos embora Vem, vem, vem logo, vem logo Meu Deus, vai cair na água O tubarão tá aqui, vai, tolo Bora, bora, lo Vem, vem, vai acabar, vai acabar Play, play, play Já foi, já foi, já foi Eu tô aqui já Eu não tô conseguindo subir Ele tá embaixo do banco Ele tá embaixo da jangada morrendo afogado Pô, Deus Aí pronto Boa, boa, conseguimos Nossa, tô com muita fome, hein, viado Deixa eu comer isso aqui, por favor Tomei Tá com fome aí, Borracha? É? Ei, me dá aí, me dá aí, na moral Ó o que eu tenho aqui, ó Um peixinho pra tu Peixe cru, não adianta de nada Me dá um pedaço aí, pô Dá um pedaço pra você Também deu melancia, doido Quer, me dá aí Não, eu tô precisando mais que você Minha fome tá sacada O cara coloca tudo na boca, Lozão Que isso? Ah não, e ó O que eu tenho aqui ainda, cara? Ó O cara tinha abacaxi, Lozão Esse bicho é todo nosso Tá bom, Lozão Não, mas eu tô passando necessidade Ó, eu vou soltar semente de corra pra tu Semente de melancia, sério? Não, quer não, quer não, quer não Pra tu plantar Semente de branca Deixa eu botar de verra, rapaz Pra tá plantando planta Eu tenho um peixe cozido, tu quer? Não Ah, então vai dar o cu Mas seu cozido não é meu, não? Vou dar o cu Seu cozido não é meu Ó o tubarão aqui, atacando aqui, ó O diabo é isso Meta a faca desse Como é que eu compro um bicho desse aí, borracha? Errou esse bicho Ei, Lozão Me dá aí um copo Tu me bebeu uma água, Lozão Na moral Um copo, eu perdi Ah, não, tá aqui Eu perdi, é fácil Aqui, ó Como é que solta o copo? Aí, eu soltei, soltei Pega aí Soltou, não Soltei, sim Tá, tamanho de fome aqui já, velho Tá, eu quero construir Com alguma coisa pra eu aqui, mano O que que eu posso construir aqui? Deixa eu ver Vem, vem Vou construir Faz o machado, Lozão Pra pegar madeira, pô Quer o quê? Luzão pegou meu Luzão, me dá uma Vai pescar a lozão Pra que, doido? Falta só as cordas Mas todo mundo tem que fazer uma lança Primeiro, Lozão Pra gente poder matar o tubarão E aquela lança que o Borracha fez? Como é que faz, Borracha? Aquela lança? A lança? Ah, tem que ter madeira, pô Tem que ter corda, mano E onde é que pega essas cordas? Fiz a mesinha aqui Pra gente ficar mais esperto Aí, ó O que é esse, papai? Ah, mano Eu vou poder criar só um gancho Vou criar um gancho desse aí Porque o meu tá assim Mas se for já Já fiz outro Aí, o que é isso aí? Uma mesa? Hum, cara Pelas estatísticas aqui do IBGE Nós estamos rumo ao norte Rumo ao... Oxa, olha lá embaixo, velho Grandona Ele é bom bordo Você aprendeu lanterna Você aprendeu plantação média Eu tô aprendendo nisso Eu não tô fazendo nada Ô, Plague Prendi a cordeira aí, Plague Ô, Plague Oi? Você consegue fazer uma âncora? Consigo, é faltar corda Porra, velho Toma aqui corda aqui, então Tem uma corda só, serve? Isso aí? Não, tem que ser quatro Porra, é foda, né, Plague? Como é que pega corda mesmo? Eu esqueci É folha, pô Folha de banadeira? É Marmelada de banana Tem uma lá embaixo, ó lá Grandona, Plague, ó lá Na direita Aqui, ó Pichos Nossa, coloca a coisa aqui, rapaz Coloca a madeira aqui, ó No fogo Pra cortar o pichos aqui Eu tô com fome já Fogo? Cadê? Coloca aí a madeira aí Vou colocar madeira, hein Vou colocar madeira, hein Coloca a tauba, coloquei Outra ilha, hein, rapaziada E essa parece ser maior É, pô, olha lá Grandona, pô Aponta pra lá Aponta pra lá, Plague Oxi Ah, é pra cá, né Pra cá É pra outro lado Não tem outro lado Você quer ir lá de trás, velho A trilha é maior Eu escutei um barulho de helicóptero, mano Oxi Eu acho que foi na tua casa Porque aqui eu não tô vendo nenhuma Foi não, foi não, doido Ó, nós tamo chegando na outra ilha aí, hein, rapaziada Caraca, eu morri Gira, gira a vela, pô Oi? Gira a vela Você tá morrendo aqui Gira a vela Deixa eu girar ela Não, vou girar ela R, controlando o mouse, vai Não, ponto lado, ponto lado, ponto lado, zoom Aê, aê, aê O lugar sério O flag Cadê a... A âncora A âncora Falta a corda A corda Ah, então acho que dá pra segurar aqui Tá, só ele é pequeno Cadê? Pequeno, é pequeno Dá pra gente farmar enquanto o barco segura aqui, né Tô com fome Vamos ver Tomara que dê, né Tô com fome também, viado Ah, porque eu não tenho peixe crudo mais nenhum Cadê o peixe que tá aqui assando Cadê o peixe? Cadê o peixe? Tem mais dois peixes aqui pra sair uma batata, rapaziada Já comeram, tu, moço Eu tenho alguns peixes pra sair aqui Nossa, eu tenho um praça aqui, hein Eu comi tudo, velho Coloquei dois peixinhos Nossa senhora, velho Eu sou a lozão, velho Eu não vou nem... Meu irmão, cara, eu comi tudo, meu irmão Poxa, eu tô morrendo, bicho Não, foi a lozão Que eu, foi o plegue, irmão O plegue fica acusando os outros aí Não, eu não saio comendo as comidas dos outros Olha, eu só comi um peixe até agora Tô aqui na fome Meu Deus do céu, cara, eu comi tudo, velho Tudo O lozão só esperou tu sair Ficou de olho no peixe desde o começo Tem nem perigo Não sou tu, não, ladrão Ladrão de baiacu Tu é um ladrão de baiacu, tu, mano Vixe, baitou Eu caí aqui dentro d'água aqui Morrendo afogado Morrendo afogado Mas tem um peixe, mano O cara só acha flor aqui, macho Que diabo o cara vai fazer com flor no meio do mar Morrendo de fumo Corante Corante Pintar as coisas Pintar as paredes, o chão Não, aí o cara... É passar batom, pô O cara preso no meio do mar, tá ligado Aí o cara acha o quê? Tinta pra pintar o quê, mano Pintar o quê, mano? Não tem mais nada nessa ilha não, né? Acabou Não, não compensa, não compensa Todo mundo fazer uma lança ou uma vara de pesca Pra todo mundo pescar Eu fiz um lozão pego pra ele, né? Minha vara Mas eu tenho aqui uma vara aqui Se você quiser a minha vara É minha vara, né? Minha vara isso aí Não, agora é minha A partir do momento que ela tá na minha mão, é minha Aí se você quiser a minha vara Colocou meu pego lá na mão, lozão? Eu lhe dou a varada Vamos embora, vamos embora, vamos embora Não tem mais nada Calma aí, como é que tu tá formando Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Tamo indo-se embora, hein? Ei, ei, pera Ai, ei, tem um tubarão metacano Faz o L Vamos, vamos, vem, play, vem, play Cozão, agora eu tô com a safra inteira Eu tô literalmente Eu sou literalmente o James da salada de fruta Tem o melancia, tem o abacaxi, tem o manga, coco Vou dar um... É o coco no... Dá um negócio aí pra eu aí, na moral Na moral, cuidado do calango Calma aí, então Um mexilhão, falta comer Ó, o bicho aqui, o bicho aqui, ó Não, ajeita essa porra desse... Pronto É só virar, só virar Mas não tá virando pro outro lado Aperta R e controla no mouse Ô, 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 rapaziada Eu tô controlando no mouse, ela só... Aí, foi, foi, Luz Aí, aqui assim, né? Pra nós rir-se embora E agora? Depois que nós sair daqui, nós vamos pra onde? Ah, pra algum lugar, né? Vamos desbravar Vamos pra onde tiver, Skoll Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou Mãe, eu tenho uns peixes aqui pra assar, viado Botar pra assar aqui Assar aí, assar aí, pô Assar aí Assar pra nós Nossa, pia pra nós Oxe, tem uma pedra aqui assando Já vê aí, os caras botaram uma pedra pra cá Pesca aí, é um abacaxi Vai pescar, Luz, vai pescar, Luz Tá assado essa batata aí, Luzão? Tem que pegar peixe, Luzão E aí, Luzão? Ah, eu vou pegar, Luzão Ah, pescar, vai, vai, vai Borracha, como é que faz corda mesmo? O cara só quer comer, véi Só quer, é... Só quer mel Só quer mel É, tem que pegar... Caraca, eu comi o peixe cru e fiquei morrendo de cedo E agora? Meu Deus do céu, Luzão Ah, mas foi sem querer, véi É tudo na inocência Foi sem querer, querendo Tá com tanta fome que nem se controla mais Nossa, pia Me fala que não como as coisas Mas eu tenho... Eu queria saber como que eu boto o peixe aqui, viado Pra... É muito grande, pô Ah, esse é gigante Ô, Luzão Dropa aí pra mim Não dá rima, me dá esse peixe aí pra tu ver Não, vou dar não O que vocês fazem com o peixe? Olha aqui Olha como ele fica Ah, porra, é um peixe com uma pistola, mano Ei, pessoal, eu tô morrendo de fundo Se eu não comer agora, eu vou morrer de fundo Agora é meu Tu quer um abacaxi, Luzão? Dê aí, é sério, tá morrendo de fundo Tá piscando já a minha vida, dê aí Tá piscando Ei, Luzão, me dá o... Me dá o... Gostei, Luzão, me dá o... Qual o nome, véi? A vara aí, por favor Calma aí, relaxa Que eu vou pescar agora Agora eu estou de volta Eu tava morrendo de fundo Você quer, não, você quer mesmo? Você quer ficar só comendo? Não, pô Eu tá... Cadê? Não quer fabricar o papel Aí, agora eu vou pescar Relaxa Que eu vou pegar muitos peixes aqui, hein, cara É? Olha o tubarãozão doido pra pegar na minha vara Que é isso? Pô, véi Tem que dar mais itens aqui Tem nada em muito aqui por aqui, véi Tudo solitário Tá abandonado aqui a situação Um filtro, grelha Uma mesa, cama Pior, né? Mano, nós tamo indo pra direção certa? Tamo indo pra algum lugar, pô Nem tem direção certa É só seguir o fluxo, pô A gente tá sem guia, sem nada Sem rádio Alguém tem... Ah, peraí, eu posso fazer, eu acho Faz a âncora, Pleg, pô Então, é isso mesmo que eu vou fazer agora Cavalinho cru Eu vou fazer um tapete, posso? Um tapete? É pra não furar os pés com as farpas da madeira, pô Ah, não, tá certo A gente realmente precisa disso aí, né, boy? Pô, nossa, nós tamo descalço, pô Não, na madeira aqui Vai que a gente pisa uma farpa aqui, tá ligado? Pisa um prego aqui, vai saber Tem uma cebola pra comer? Meus pés aí encaliçados, mano Eu posso pisar aqui de boa, não sento nada Eu quase que jogo a âncora fora, tá, Pleg? Quase eu apertei aí pra pegar essa âncora Quase, não, não Se o Lanzão vinha aqui, ele pega, tá? Não vem pra cá não, Lanzão, ok? Não, não vem pra cá pro lado, não Não, relaxa Fica por aí Eu tô pescando, pô Cadê, mas cadê? Cadê os itens, pô? Sumiu? Eu peguei um monte de peixe aqui, como é que eu solto? Vou soltar aqui, ó Soltei um, soltei outro Bota pra sair pra nós aí, ó Bota pra atorar Não, bota a coisa de madeira aí, pô, isso Vixe, eu soltei minha vara também de anzol Soltei a vara também, foi, acabou Acho que acabou, não sei Vixe, e agora? Preciso de outro corno pra fazer outra vara Pescou isso aqui, Lanzão, tu pescou isso aqui Eu peguei uns peixes aí, foi Não é bom não, esse peixe aí, ó Esse pequenininho Esse pleca Cara, tu Qual peixe? Cadê? Cadê o peixe pequenininho? Cadê? Aqui no meu, mano Oxi Oxi, cara Ó, 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 Lanzão, isso aqui, ó Pra aqui, pra aqui Olha o peixinho que ele pegou, esse aí? Não, eu não peguei esse aí, não Peguei aquele ganto que os caras pegaram de mim Olha o peixão aí Parece um violão, véi Oxi, o cara pegado, ó, o tamazão do peixe, mano Bota esse peixão pra sair, moço Não vai não, pô, só Tem que ter uma grelha maior Só vai só Faz mais um aí, faz mais um, pô Mais um grelha pequenininho aí pra nós Fota mais um, não passa mais coisa Isso aqui já tá muito lotado, mano A gente não pode mais nem andar Aqui já tá sem espaço demais Alguém tem Plague, dá um copo de água aí, Plague Calma Achei que o Plague ia negar um copo d'água Não Rapaziada, faz mais um grelha, por favor Mais um grelha aí pra gente rezar mais coisa Vou fazer um aqui Tubarão, maldito Pra fazer mais grelha eu preciso de, é Daquela, aquela madeira de Aquela madeira não Como é que é o nome daquele item Lá, rapaziada, aquela folha Folha de bananeira, é? Eu tenho folha de bananeira Tu quer? Dropa aí, dropa aí, Losson Pra poder fazer um negocinho aí Aqui ó Essa daqui, né, ó Nesse aqui, ó Aí, ó É isso mesmo Pronto Isso, tô pesquisa da rapaziada Macho, mas agora não tá aparecendo mais nada No mapa pra nós pegar E agora, velho? Pois é, tá bem Suspente Nós tamo indo pro lugar errado Nós tamo indo pra algum lugar Ah, não Pô, aqui não tem lugar não, Losson Aqui é só Deixa a vida em mim, né Vamos seguir o sol Mas onde nós tava aí Tava cheio de itens assim no mar E aqui não tem nada Não, mas é assim mesmo Mas é assim mesmo, é assim mesmo, Losson É Fiz mais uma grelha Tem que pegar um zópolis aqui ainda Eu vou comer, ó O barulho é esse, gente? Tô escutando barulho de lobo, pô Lobo? Lobo Guaralho Tá com outra coisa aberta não, ou? Será? Deixa eu ver Tá com o desgone aberto aí Tubarão faz barulho? É, só quando ele tá morrendo Já tá, cara Tá com barulho, né? Bem perceptível Tá bom, Losson Chega... Tá bom, porra Chega de comer, pô Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, Alex Se eu posso comer mais Eu tô com fome, eu tô com fome, pô Tá bom, tá bom Ah, que mais eu tenho um bloco Colocar a tauba Coloquei uma taubinha aqui Isso, esse tauba aí, Losson Bate madeira aí Taubinha aqui Ah, velho Esse fogo do borracha não acaba nunca Eu colocando madeira e não acabo não Porra, não tem nada, velho Tipo, porra, acabou tudo o negócio Tem que tudo Mas tá fazendo o que com esse martelo aí, Plag? Tô construindo Construindo o que? A gente segue reto, pô Pra esse lado aqui que eu acho que vai dar bom Não, mas também tem que seguir o vento, né, pô? Não sabe? Tem que seguir o vento Ah, eu acho que tá indo A gente tá andando Tá andando, mas... É borracha Eu sou igual o tu, é borracha no jogo? Não, eu sou uma mulher, pô Tu é uma mulher? Tu é uma mulher não? Eu acho que tu não é uma mulher não Tu não é uma mulher não, mano Tu não é uma mulher não, mano Quase Lousão, você é eu, sou você Mas na real nós não podemos identificar Você pode ser o que você quiser, né? Por que vocês tão se beijando? Sai fora, sai fora, baitola Sai fora Ei, Lousão Ó a safra dos itens vindo ali, Lousão Aí eu falei, era pra ali mesmo Borracha dizendo que eu tava errado Quer dizer que o Borracha é no binário? Borracha é no binário, né, Borracha? Tu? Ah, se quiser sim, mano Mano, tu é boy seta, mano Tu tem cara de ser boy seta E tu, Plegue? Tu é o que, Plegue? Eu? Eu sou eu, cara Não, mas você se identifica como o que? Plegue indeciso, pô Plegue indeciso É curioso ainda E tu, Guiba? Tu é o que, Guiba? Mas eu sou uma criatura inexistente Mas você existe, pô Como que você é inexistente? Mas você sabe se eu existo mesmo Ou se você tá delirando? Ai, pior, né, mô Será que eu tô delirando? É a sede, pô Por causa disso aí, ó Isso é o que? Libras? Qual que é a brisa? Pessoal, acho que eu achei aqui, tá? Achei um ali, pessoal Eu tenho ele aqui, ó Lá na frente, lá na bombordo Eita, é medo É grande, tá? É grande, tá? É grande, é grande A vela tá pulando de lá, vela Tá, pô É maior que meu Obrigado, gente Meu Deus, velho Esses caras, ladrão de barril Ah, quem é próprio de lançar Pô, eu assisti logo três, minha pessoa Não, velho Não pega nada, velho Rá pra lá, né? Rá pra lá Sai, velho Peguei, peguei, peguei Ladrão Briga da pô Pra pegar aí, tem doido Ah, eu vou pescar que eu ganho, mano Era bom você ter essa como dar uma lapada em você, doido Pra vocês cair Pessoal, faz um remo aí, pessoal Um remo aí na moral, pessoal Pra gente pegar logo isso aqui Fica lá rapidão Faz, plega, um remo aí Me falta a tábua Falta a tábua pra mim, velho Pega o meu rio E tu que não tá fazendo nada Eu, eu tava pescando agora há pouco, menino Se não fosse eu, nós tá, ó Inclusive, ó Tô colocando madeira aqui no fogo Eu vou pescar na mão aqui Vou na mão, vou na mão Eita, o peixinho tá assado falando nisso Ô, Lôzão Tem como você matar outra pessoa aqui, tá? Oxe, o bubo Oxe, foi lá pegar o barril no meio do mal Filho de rapariga, mano Pois é Ô, Dema, pra chegar aqui, pô Oxe Eu quero madeira, velho Ai, o tubarão aí Nossa, era bom se o tubarão pegasse no bolo dele E não soltasse mais nem a palma Pra ele deixar de ser zoião Eu queria madeira pra poder remar aqui Agora eu posso remar Se você quiser madeira, pegue Aqui é uma ilha grandona, né, gente? É, pô Fizemos a boa, tá? Pelo menos alta ela era, né? Parece uma montanha Agora sim, Lôzão Ai, meu Deus Cai no chão Cai no chão Na água, no caso, né? Cai no chão Véio, eu não consigo pegar Aê, peguei aqui Eu não consigo pegar, véio Ô, véio, me ajuda, véio Ah, nada a ver Nada a ver Ah, pio que nem tanto, Pleg Isso aqui é mais ou menos Não, tá muito rápido as coisas, Baitão É porque eu tô remando Tem que seguir o fluxo, Lôzão Você não segue o fluxo, não? Eu não Siga só lá Sai do meio Peguei o barrilzão Até que enfim Ô, Pleg Joga a âncora aí, Pleg Hã? Joga a âncora aí, por favor Eu não Joga aí, Lôzão Joga a âncora aí, Lôzão Ele sabe jogar a âncora não, porra Manda o Gui pra jogar aí Não, não Deixa ele aprender Deixa ele aprender Ô, tubarão aqui, meu Deus Me ajuda, por favor Cadê a âncora? Tá onde? Joga aí a âncora aí, mano Joga aí, vocês Vou jogar, então Mano, aqui só tem só Não tem nada pra comer nessas ilhas, velho O Pleg pega tudo As cordeiras pra comer Só fica flow pra eu Só pega flow É o seguinte Eu não tô vendo a âncora, não Vocês jogaram aonde? Tá aí atrás, pô Peguei, peguei, peguei Nossa, peguei muita coisa Peguei metal bruto aqui Numa caixa, Pleg Mentira Aham, tava meio aqui Por que eu só pego flow, mano? Por que é que eu só pego flow? É porque não foi explorar Porque você fica lindo com a florzinha Calma, flowzinha Que é isso? Você quer uma flow, Pleg E eu pego você, a flow Olha aí, ó Flow de novo O que diabé é isso aqui? Tem várias flores amarelas aqui Verdade Fota a corda pra mim Fazer um negócio Mas eu pego uns abacaxi, mano Eu pego uns abacaxi Por que essa montanha aqui? Me dá uma baixa aqui Abaixa aqui Abaixa aqui Tu disse que pegou um monte, cara Ficou com tudo pra tu Tá, vamos, vamos, vamos Acabou já, pô Bora, se embora Não, eu não quero ficar mais no mar, não Não quero ficar andando por aqui Não, eu vou se embora Fazer o que que mais? Pô, já pegou tudo Bora, Pleg, bora, Pleg Espera aí, a gente pegou um açucato aqui Vamos, Pleg Vamos, vamos, vamos Pra onde, pô? Pro mar de novo? Simbora, simborei Vamos, vamos Vou chegando Pleg é um ano, véi Pes que é um salmão, rapaziada Agora a gente tá luxando O salmão é grande ou gui, bai? Ou é pequenininho? Sei Olha aqui É grande ou pequeno? É grande, é grande É esse aqui, ó Ah, poxa É grande pra caramba Ah, só pra aqui Tá com a âncora Tá com a âncora Cadê a âncora? Solta a âncora aí, véi Cadê a âncora? Nem sei onde tá Aqui, ó Aqui Remover Tirei Bora Colocar mais um aqui, tá? Que eu tô mais uma âncora aqui Eu tô morrendo de sede, doido Tem que pegar um copo Fazer um copo pra todo mundo Aqui, ó Tem um copo aqui, ó Pega um copo aqui, ó, Guiba Não, eu tenho um copo aqui já Ah, então GG, então Bom, Guiba, andando todo torto, véi Tô trabalhando, cara Botou aí a água aí, pá Coisar? Eu coloquei lá no recipiente Que é isso aqui, Plague? Oxi Que é isso aí, Plague? Ih, colou aí dentro da rua Agora lascou Esse Plague é tudo frescurento, né, bicho? Que mesa é essa, Plague? Esse Plague é tudo frescurento, véi Mão, o cara gasta todos os item dele pra construir uma mesa Não é fazer uma merda dessa, pô Tá vendo? Não, eu acho que eu vou curtir a vida Essa daqui que o Guiba fez Que até agora só tem um monte de folha ré Que ninguém usou pra nada Não, isso aí é pra gente pesquisar item A gente fica mais inteligente que isso aí, Deus É meio que como se fosse a anotação A gente aprende E até agora a gente aprendeu o quê com esse Guiba? Ah, a gente aprendeu a fazer âncora, pô Aprendeu a fazer essa parada aqui Que é, gui o barco Metal, como é que eu tô aqui? Eita, pô, me dá sucata É, acabou, né? Ó aqui, ó, água aqui, Guiba Ó, bebe logo aí, doidão Antes que os cabos pegam Os cabos são ladrão de água, ó Caraca Tem alguma coisa aqui no mar aqui, Lasson Se liga Esse Plegue, mano Ó o Tubarão aí, Plegue, eita festa Aê, o Tubarão deu um oi ali no feedinho dele Deu não, eu não queria morrer Fui, voltei, fui, voltei Olha o Tubarão, Plegue, eita festa Ah, mas aquela coisa tá ligado, né? Não, tá ligado, não Bora, bora Vamos fazer aqui Ei, sai, sai, sai Sai daí, ladrão Ladrão de barril Era bom nós fazer uma lança, rapaziada, não? Todo mundo Eu fiz um pra mim já É Tu não conseguiu fazer não Porque eu não tenho corda, pô Tem que ter corda Corda se faz com folha de bananeira, pô Ah, mas eu dropei minhas folhas Tudo em pra tua Como é que faz a corda? Cadê? Onde é? Aqui? E aí, vê se tu tem Onde é que faz a... Ah, aqui, um parafuso, né? Tem que fazer corda aí, mano Consegui criar uma corda, foi? Criei uma corda só? Foi Poxa Eu preciso pegar mais folha Eu tô borão, tô borão aí Pegar mais folha do bananeiro aqui Me ajuda aqui, me ajuda aqui Barril chegando, hein? Ah Pô Barril chegando ou... Ah, verdade Como é que faz o... O bug lá, o Kiba? Eita, mãe, se plega ladrão do barril Fazer, faria lá Aí Aí, rede, pô, aí, rede Ah, não Não compensa fazer agora, tá ligado? A gente tem pouco recurso aí Mas tem que fazer, pô Não, senhora Só tem ele, a nossa esquerda, gente Colocava ela na direção de lá Diagon Bordo Diagon Bordo? Diagon Bordo Eu vou, vou Pegar o remo aqui pra gente chegar lá Rapidão Basta ir embora Você quer mais? Não, calma aí, Bruno, Rocha Bota... Bota... Não tô conseguindo falar, doido Aonde? Ah, botar o... Bota aí, bota aí Como é que pega os barril que nem vocês pegam? Aí, pegou, pegou É só chegar perto É só apontar... Se apontar o máximo O Luzão E dá um pulo Aí vai mais longe Ó, mãe, ele aqui do lado, gente Moeirinho Eu tô indo pra lá, pô Meu Deus, eu tô conseguindo subir Subi Ei, mano Escuta aí Tem algum peixinho aí pra comer Ah, tem um negocinho aqui pra comer, ó Tem, tem Tem alguma coisinha pra beliscar aí, Luzão? Vou botar mais aqui pra assar, inclusive Ei, Plex Tu pegou, Plex Só foi eu falar, macho Não, eu peguei Não, não peguei não, pô Não peguei não Tu bota no bicho pra assar aí, ó Eu peguei não, Luzão Foi o Guiba Ah, eu peguei uma batata aqui Foi mesmo Nem percebi, ó Não, eu peguei um aqui Um negócio aqui Um brócolis Um beterrabas Um brócolis Um gacabata Alinha faz um remei, please O que é isso aqui? É uma pedra? O que é isso aqui? Ah, isso aqui é a âncora, né? Ei, soltei a âncora E agora? Meu Deus Meu Deus Não tem uma dessa, não Removi isso, hein Que eu dei Puta que parada Aí é foda Eu voltei logo, 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 logo Eu sabia que ela ia fazer isso Sabia? Mas como que volta ela? Eu posso soltar ela? Já é, já foi Já foi Eu sabia que ela ia fazer Sabia, pô Ah, mas vocês me agonia também, mano Eu falei que tinha coisado no negócio Ai, meu Deus Acabou tudo Oxe, cadê a ilha? Oxe, bugou Aí ele tá indo lá Tá aqui, ó É que assumi a pivot E voltou pra mim do nada Não tem mais nenhuma Você é muito burro Cadê? Alguém fez um remo, não? Eu pedi fazer um remo Você é muito burro? Tá escrito isso aí, é? Não, alguém fez um remo Cadê um remo? Ninguém fez não? Nenhum? Ah, eu não fiz não, cara É, que tubarão Ninguém fez o remo Na moral, velho Ninguém fez o remo, porra Ah, eu tô cuidando aqui das comidas, cara Eu pedi fazer um remo Eu pedi, velho Ninguém fez o remo Calma, calma Pra que tu quer um remo, porra Me dá uma corda, Plague Faz outra coisa Faz remar, Plague Pra ilha, Plague Eu preciso de corda Mas tu acha que é realmente necessário, porra? Sim, me dá uma corda Toma, toma, toma Please, uma corda Please, alguém? Acorda, acorda Toma, toma, toma Não é necessário, não Não é necessário, não Não, mas eu quero uma corda, Plague Acorda, acorda Só tem um Se sente Agora sim, Plague Agora sim, eu vi vantagem Onde é que a retaxa pedra? Tem que ir no meio do malo, só Literalmente Ah, velho Mergulhar é E pegar as pedras lá embaixo É, tipo isso Aí tem umas pedrinhas no chão Tu vai ter que quebrar Com o seu bagulho de pegar Sabe, que você lança pra pegar baú? Aham E o tubarão vai ficar pegando a gente, é? Foi lá Exato Exato Aí a gente pode jogar um Aí esse tubarão fora, tá ligado? Aí Me ajuda, por favor Tem como eu pegar umas pedrinhas Desse coisa aqui, não? Desse Nessa nossa Nossa, nossa o que? Dessa nossa âncora aqui? Não Lozão O balde cheio de pedra Desse Não vou pegar nenhuma Lozão Joga a âncora agora Joga 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 Joga, joga, Lozão Aí, pro matar Agora sim, agora sim, Lozão Bora Pra prender o barco Pra prender o barco O que é que vocês só achassem com o robô nessas ilhas Eu só acho só flow Outra flow Você é boot Boot é tu, mano Flow branca Ah, viado Mas não tem mais nada aqui, velho O que tinha pra pegar Os cabra pegam rápido Eu só acho flow Lozão Aqui tem nada Aqui tem nada Aqui não tem nada, play Nada Pega a pedra aqui embaixo Rapidão Deixa eu saber o que eu vou fazer Não deixo tanto de flow Faz um buquê Não, achei água Eu não sou nem o professor de girafales, mano Pega, aqui tem algo, play Alga? Aham Aqui já vai Eu vou comer alga Tem algo, mas a gente já pode fazer Não tem que fazer o bagulho cozinhado Lá Mas a gente guarda, cara É bom Vamos guardar mesmo Pega é bom também, né, velho? Como é que eu faço pra puxar a âncora? Não tem como Essa âncora não puxa, não, Lozão Só remover Essa aí Essa aí Essa é de pior qualidade É, isso aí é o da Express Do Shopping, tá ligado? Tá taxado isso aí Ai, Deus, eu peguei bagulho de cópia Mas a gente não vai conseguir fazer ainda, né? Ah, mas deixa guardado Ei, maminha, fome tá tremendo, ó Lá estou Tá tremendo? Ah, esse estômago é ilusão Estômago de buraco negro Que como? Tem um quiaba aqui, achei um quiaba Parece... Peraí Ah, outro barão aqui Que tá peixe aqui, bá Eu deixei comida aí, cara Na grelha Ai, ai, ai Estão comendo aqui pra mim Eu vim passando aqui Medi o pé já É isso Barão Meu Deus do céu O cara tá indo se embora, Guiba Não, não Calma, minha água Você é muito burro Eu vou ao canal, Frogo Você nos espera, meu irmão Você é burro, hein? Preciso de água aí, mano Volta aí, doido Oi Ô, Plague, cadê tu? Eu tô aqui, pô O Lozão foi se embora, bicho Na porra daí Cadê vocês? Como é que fala? Meu Deus do céu Vem, 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 que eu vou Deixa eu voltar Eu vou voltar pra aí Volta a conta Enquanto tu voltar, não Vem, pô Você vai se embora Vem, vem O tubarão tá vindo atrás de mim, doido Você vai se embora, Lozão Eu vou morrer Por que tu vai se embora, Lozão? Eu removi o... Coisa, mano Não, não é pra remover, não Não, mano Eu tô voltando pra aí, ó Me aguarde Ai, ai Calma, vai, chega lá Meu Deus do céu Pegou o flag Vem, flag, vem Eu vou morrer, mano Vai se ocupar do Lozão Não, eu vou peço Você é burro, né Ficar no marco do leão Não, pô, é tu que foi se embora Sem falar, Lozão Tá, mas Vai, 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 vai Nós fez tudo Ele queria ir embora sozinho E deixar a gente na ilha, olha Não, pô É por causa que esse barco aqui Era massa Eu tava, tá ligado Esse daqui é massa? Tu tá achando esse daqui massa? Dá um pouquinho Dá um pouquinho d'água, mano Um pouquinho d'água Passa a fome agora Passa a sede É isso, cara Eu vou aprender Porque nós se embora, bicho Vai negar água, borracha Eu poderia ter ido embora Eu poderia ter ido embora Mas não, eu peguei Botei a bandeira ao contrário aqui É, né É porque eu vim atrás, né Botei a bandeira ao contrário aqui Eu vim atrás Pra não poder cobrar Se não Como é que dá move? Não, não, não Lozão, lozão, lozão Ó, o coco tá vendo aqui? Hum Hum Muito bom, tá? Essa pedra aqui Tem como eu tacar na cabeça dele, não? Essa pedra aqui? Ó, aqui, é mesmo? Não, mano Ele tá com... Ele jogou a pedra Ele jogou a pedra, caraca Vou jogar outra também Fica um jogo ativado, Plague Fica um jogo a pedra, velho Rolando suas costas Pra você deixar de ser beijo Gastei mesmo duas pedra Ó, aí Se o Plague ativar o fogo, amigo Dá pra matar, hein Cara, tem como jogar pedra, velho Nossa, isso aqui vai virar um... Bagulho doido aqui Já vai matar o lozão já Já vai matar o lozão Ah, no outro save lá Um pedra daquela que eu tenho dado Na tua costa, só tu Ó lá, tem outra ilha bem ali É aquela que nós estamos saindo Aquela que nós saiu Ó, o tubarãozão aqui, ó Colocar mais uma coisa aqui É mais uma... Uma ácora Que que nós faz com esse pato aqui Que que nós faz Calma, calma, vai matar Me dá uma corda Não vai matar o passarinho O bicho tá fazendo um ninho, mano A gente fez um ninho Ele tá aí, só que ele é passageiro Plague, é tu, Plague, é tu Ah, coloca aqui no baú No baú, no baú O que que vocês vão fazer com o passarinho aqui? É pra... Vocês vão fazer o que com o bicho? No baú, Plague Segura, segura Eu posso soltar isso aqui nele? Esse gancho? Não, 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 não Luzão, pelo amor de Deus Luzão Segura aí, segura, segura, segura Cadê? O que que tu vai fazer com o passarinho? É o Plague, é o Plague Vai, Plague, vai, vai Ele não morreu Ele não morreu, não Ele tomou uma pin na bênção Caraca Eu vi, sembrou Mas eu peguei a pena Ele me deu pena também Aí, mas o que é isso? Os cabas queriam... Cadê a Luísa Mel aí Pra ficar de olho nesses cabas? É a fome, é a fome Eu fico com pena dele, Luzão E ele me deu pena também Aí, tá vendo? Tem outra ele ali, Luzão Ele é bombordo? Sai fora, ladrão Caraca, é bom esses baú, viu? Não, tem umas caixonas, Luzão Parece que caiu de um guarda-roupa Assim, uma caixona cheia de item Ei, doido A gente tá sem alimento Cadê? Tem as pescadores, pô É, cadê os cabas que pesca? É, né? É eu, né, meu Eu tô sem... Tô sem a... Tô sem vara aqui pra pescar Ah, não, eu tô de boa, cara Pensa bem, eu quero, eu quero Me dê a vara Vou fazer uma vara aqui Deixa eu fazer uma vara pra... Não, mas Luzão Você não pode dar vara Luzão, ou não Pessoal, pessoal Me dêem todas as cordas que você tiver Cordas, me dê cordas e... Cordas e fôs livrando ele, aí Dê todas, todas, todas Gastei todas Não, não, eu tenho sério cordas Eu não vou lhe dar nem... Me dê, me dê a corda aí, ô... Eu tenho sério Me dê a corda aí, ô... Me dê, sério Eu não sou muito boa Vai, sério Vai, 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 vai Não confio em você Vou criar minha vara Vai, rapaz, vai Vai, vai, vai Já criei minha vara Sai daqui, sai ladrão Vai, na moral, na moral, na moral Deixa eu pescar aqui em paz Por favor, me deixe em paz Luzão, é paz demais, velho Suma daqui Se suma aqui Ah, olha, toma aí, ó Isso aqui é fazer alguma coisa pela tropa Agora, essa borracha quer as cordas Não diz nem o que vai se fazer Eu vou fazer uma rede pra gente, velho Pegar tudo mais fácil E é que você não fala mesmo, não, meu borracha Ah, mas eu ia fazer Lá no outro save você pedia os itens tudo E não falava nada É, não, eu fechava a gente falido Então, a gente poderia ser um... Alguém daí fez a âncora, pelo amor de Deus Não Mas o que não vai precisar Não vai ser necessário É, porque eu seguro aqui, né? Eu que seguro, né? A bomba Sim, pra eu Tem um lixo, velho Tá ligado, né, borracha? Você vai desfazer a tropa Você vai desfazer a tropa, né? Olha o Plagg pra desfazer Não sei como é que fala Você vai desfazer a tropa, Plagg, vai Não, você vai desfazer não, velho Vai, Plagg, você vai desfazer aí, Plagg Para deixar a Luzão O que? Qual Plagg quer você desfazer a tropa aí? Nós indecência que ele tá falando aí Eu não falei Você vai desfazer a tropa Esse Plagg faz demais, velho Plagg em Morali Diz ele que é Family Friend, tá? É, não, isso aí é Family Friend aí Mas quando o povo souber a verdade Que isso? Não era da igreja, Plagg? Eu sou da igreja, mano É, né? Eu digo que ele passou a rafou Quando desliga a câmera, ele é crente Quando desliga a câmera Até o dia primeiro Até o dia primeiro, Plagg Mas como é que... Não, velho Por que eu não acho mais nada nessas ilhas? Só fofo A gente arrumou tudo já É, a gente passa o vapo, né, Luzão? Mas vocês são muito rato, doido Ratazanas Mas o que você quer achar aqui? Não entendi Eu quero achar abacaxi, melancias Não tem não Não tem pra tu Só tem pra mim Daê, ladrão de melancia Vai, Chavinho Tô pegando metal aqui Eu também quero pegar umas paradas aqui, ô, borracha Dá uma segurada aí Ratão bolota Ratão bolota Vou botar um peixe em passar Ó, peguei alga Caraca, doido Se a gente começasse o jogo sabendo, já era bom, viu? Um tanto desliga a gente passando, pegou uma alga Então Eu nem sabia que era alga até o meio do jogo Ah, cadê o... Tá bom Agora que eu vi que eu tô morrendo de fome, macho, de novo Nossa, os Luzão só olham pra gente pra pedir comida, doido Ei, mas eu tenho os peixes aqui pra assar, pô Dá uma comidinha aí, na moral, olá ele E daí, minha fome tá piscando Dá um abacaxe Ó, o pombo aqui, o pombo O pombo aí, plego O pombo aí, plego O pombo voltou, o pombo voltou Mas me dá um negócio pra mim Calma, 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 calma esse bicho aí Calma aí Ah, não tem um, tem um quadro Tem um quadro aqui Ah, não, tubarão Cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê o pombo, 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 pombo Cadê ele, plego, vem cá, vem cá, plego Vou matar, vou matar Ai, vou morrer, eu vou morrer, se o tubarão me pegar, eu vou morrer Eu vou morrer de fome, velho Joga aí um negócio pra mim Alguém me salva, alguém me salva, eu morri, mano O que é mais que tu pegou meu peixe, essa narada Cadê o plego, meu Ele biou, meu O plego é muito burro, velho, plego é muito burro Morre do mal, né Tu tá me vendo, borracha? Tu tá me vendo, borracha? Não, óbvio que não, né, caramba Óbvio que não Ah, voou, a rolinha, a rolinha voou É muito burro, como é que tu morre dentro da água, bicho? Tu não é o tubarão aí, não Como é que você tá morrendo dentro da água? Porque tu falou, né, caramba Mas eu tô do lado, eu tô do lado, vem me salvar, por favor Do lado do barco? Procura aí, procura aí, procura aí, procura aí Não vou procurar ele, não, eu tô pescando É muito burro, ele tá morrendo e fica na água ainda do tubarão Mas eu morri por conta de oxigênio, aí o tubarão veio e me florizou Ué, é muito burro, muito burro Ele acha que é um peixe, cara É Não sabe, cara, eu não tenho que respirar do lado de fora d'água, não, mano, tu? Sabia, não, eu tô sabendo agora, na prática Caraca, eu peguei um pato mecânico, diabéis Peguei, mano, peguei um pato mecânico Um monstro, ah, deve ser que eles... Eu tô aí pro lado da ilha, porra, num buraco, dá uma olhada aí, pô Ah, eu tô ligado, onde que é? Onde é que é? É um buraco, né, não E eu lá sei onde tu tá, porra, eu lá sei onde tu tá, macho Olha aqui, olha aqui, eu acho que é por aqui, ó Dá uma volta na ilha, pelo amor Eu vou pular aqui, ó É um buraco que tem outro canto, doido Como é que o cara, ele fica debaixo d'água assim, respirável, qual é a lógica disso? É tipo uma caverna, o Plague? É uma caverna, e tu desce, e eu tô do outro lado Caraca, que desce, eu tô lá embaixo, Plague Não, mas eu não tô lá embaixo Vai morrer, vai morrer, vai rodar, vai rodar, vai rodar Eu tô em cima da água, eu vou morrer Eu vou buscar ele, eu vou buscar ele Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Você atravessou a caverna, Plague? Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Sobe, sobe, borracha Sobe Nossa, eu quase morri, quase morri Tem alguém na dona aqui perto, quem que é? Eu indo atrás do seu corpo Quem é que tá na dona aqui perto, pô? Eu tô escutando Eu acho que é o tubarão Ah, não Eu tenho que nem, cadê a folha? Eu tenho duas aqui Me dá, me dá, me dá Rapaziada, é o seguinte, deu errado aqui, o Plague foi coisar ali, acabou se lascando dentro d'água Nós trouxemos o corpo dele aqui, e agora? O que é que faz pra ele voltar? Me dá, Plague, lozão, 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 me dá folha O Plague tá com melancia na mão, mano Lozão, me dá folha, lozão, folha Rapá lá, soltei o Plague aí, mano, fica aí já Folha não tem folha não, véi, só folha Vamos atrás de folha então Vou mover aqui a vela Tem remo, tem remo Deixa o barco andando aí, véi Tira o corra aí Eu morri, rapaziada, eu morri esse pá, viu Calma, Plague, calma Não tem, não tem folha Como é que os caras não tem folha? Usa o remo, borracha Macho, toda hora que eu tinha folha, vocês me dá folha, lozão, dá folha, lozão, aí agora Não é nada de culpa, Plague, tu vai simbar pra dentro do negócio e fala pra ninguém e morre Olha aí, ó, tá vindo os itens já, doido Se prepara pra pegar as folhas Olha ali, a folha ali, ó, tem folha ali, ó É só 10 Borracha pegou 10, botou eu pra dormir e acabou Não, tem um, tem um 2 só, falta só mais 8 Vou pegar uma folha ali, tem uma folha bem aqui, macho Tá de posto o barão, doido Quebrou minha coisa já, tá quebrou meu remo Agora é na base da fé Peguei uma aqui, tô indo pra aí, peguei uma folha Falta só minha parada de água acabar, doido, poder coisar Falta muito pouco Falta tá na metade, tá de boa, né Dá tempo pra vocês pegarem É que eu achei que se acabasse a fome ia me levar, mas não levou Falta quanta folha, borracha? Falta 8 no total Rui, meu Deus do céu Dá pra pegar, pô, dá pra pegar de boa O problema é que os itens tá sumindo, véi, pra esse lado aí O foda é que eu... Ô, Logiba O Logo tem pro outro lado, tá? É pro outro lado Não tem remo não, pra remo amarrar pro lado das folhas Tem mais não, acabou, acabou já, acabou o remo Tá pra cá o negócio Eu tô nadando aqui, doido, pegando folha Eu tô com uma aqui, ó Pega aqui, borracha Pega uma aqui, ó, solteiro Peguei, peguei as 8 folhas, rapaziada Pegou? Ah, é uma lenda, mano Cadê tu? Michael Phelps chegando aqui, ó Só queijando, o Plec tá só queijando Cadê o Guiba? É aqui, não, doido, nadando Tô igual o Michael Phelps Ah, tô vendo lá atrás E o Plec, a moça com a... no chão da mão Vai, vira pra aí, vira pra aí Aí, ó Agora sim, cadê? Pra dormir, pra mimir Pra ninar Pronto? Aí Pronto aí Ah, poxa, só me jogaram na cama Dorme, neném Ah, agradeça Aperte para acordar Já? A cara nem agradece, velho Já acordei, eu comendo melancia Já Magulher Mano, agora escuta Eu tinha pegado um pato naquela hora dentro da água Olha só Aperte ou segura o R para girar, literalmente Girar o quê? Girar o pato Olha o pato aí, ó É só decoração, doido Pra que é que esse pato serve? Decoração É, é É bom gigante Mas esse pato aqui a gente nunca pegou, pô Pegamos Pegamos sim? Ah, ainda é bonitinho esse pato aqui Gostou ser esse pato Nossa, três caixas seguidas, velho Caraca, boa Achei tu fez a boa, hein Esse tubarão não te comer antes É o quê? Quem foi que pegou? É o Guiba É o Guiba É o Guiba Caraca, olha o tubarão aí, Guiba Olha o tubarão Não, doido Como é que tu deu esse pulão, pô? Ah, nem eu sei Acho que foi muita adrenalina Só pode Medo demais Cara, a gente não Agora sim Doido, vocês mataram o tubarão, doido Mataram Aqui as carnes dele aqui Cadê? Bota a carne dele passar aí Ah, agora não come esse tubarão que fica infernizando nossa vida Tudo parece minhoca, mano Pessoal, pessoal, pessoal Faça uma âncora, rápido Ah, tem uma aqui, tem uma aqui já, não tem? Tem uma aqui? Estamos luxando agora, viu, rapaziada Agora tem, tem uma aqui, tem uma aqui já Olha, Lozão, tome cuidado que aqui tem um pássaro, tá? Que ele te ataca no mar Ele é meio maluco, tá? Te joga uma pedra em tudo É Aqui também tem uns bichos aqui, uns porcos que te atacam também, ô, Lozão Aqui é perigoso Não, se nós fizer, se nós grudar naquele porco lá vai ser que nem a formiga, borracho Pior é, velho? Mas tem que fazer a parada não de atacar não, tem não? De bater a lança? Eu não tenho lança não, pô, crio uma Eu tenho lança, pô, isso que eu tenho Falta plástico, macho, pra mim criar uma lança top Eu tenho aqui, eu te dropo Drop uns plásticos aí, faltam seis plásticos Vou dropar pra você, calma aí, só pegar esse peixe Caraca, essa aérea aqui vai ser boa pra nós, hein, doido? Ou se vai Pessoal Desçam a coisa, por favor, joga a coisa aí, a âncora, please Como que não tem? Tem sim, eu coloquei um aí, porra, como é que não tem, caralho? Vamos embora Vamos aqui, ó Vamos embora, então, explora Pronto Ah não, o porco já tá aqui, doido Ô, gente, encha uma barra de fome e de sede antes de... Como é que faz pra bater com a lança? Que eu tô com ela aqui, não tá nem aparecendo pra ele É só clicar, pô Ô, bicho aí, zê da burra Aonde? Aí, ali Não tô vendo Ah, aqui, ia pegar Ah, aqui Ah, tô vendo agora Vai, vai, cutu, cutu, cutu Pega o poico Cadê ele? Cutu, vai, vai, cutu, cutu Cutu o que? Cutu o que? Toma Deu um, cutu, cutu o que? Toma a outra Ele tá perto Cadê ele? Aqui, ó Vai, vai, vai É, doido Toma no... Vamos ter carne, vamos ter carne Vamos ter carne, não tem carne Vou pôr hoje Toma Aê, matão, 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 matão Poxa, ele cai lá pra baixo Peguei nada, véi Peguei, eu peguei, eu acho Couro Peguei couro Eu peguei a cabeça do bicho Peguei carne crua Peguei couro Mas peguei, fiquei só com couro, mano O que que eu vou fazer com o couro dele? Assar? É fazer armadura, pô É uma opção Luzão Luzão, vai pra mim Eita, mano, tu tá com a cabeça do poico, é? Na tua cabeça, diabo é isso Ele dropou Ai, meu Deus, poico Outro poico Bora, bora, bora Eu não aguento não, não aguento não Nós dá conta, nós dá conta Nós dá conta Bora que ele tá pegando eu aqui É ele Eu não Eu não Eu morri Boa Eu morri, véi Calma aí que a gente levanta Eu morri, véi Ai, o poico me matou Eu tô car... Boa, os caras já me carregaram Boa, valeu Não, não, cara Não é isso E agora? Olha o Donolé aqui no porco, doido Pulando por cima dele Só tá o Guiba com o porco, gente Ah, eu dou conta, fi Pode relaxar Rafa, essa esquivar, essa esquivar, essa esquivar, pô É, demora uma conta passada Cara, tu morreu, né, meu nobre? Boa, Guiba Matou a poica O Guia deu uma fugida também Vamos embora, vamos embora, então Rodeio aqui, cheio de nada, não rodeio Pegar Bagri-Coo Uh Bagri-Coo Ê, cadê? Vem alguém aqui que consegue abrir baú, doido Vou dropar as paradas aqui e vocês guardam no baú Eita, carne, botou o barão da peste, tá? Boa, tá? Ê, mano, tá comendo a carne do tubarão sozinho, véi Pô, eu tô morrendo de fome aí, ô Poxa, é parha Ah, botei uma carne de poico aí, ó Ah, para, doido Que isso, porra Acho que dá pra comer três vezes essa carne aí, doido Dá não, dá não Essa aí é a carne do bichão lá Do bichão que é grandão Não sei se eu vou sobreviver, rapaz Tem carne assando aqui, ô, plego Eu tinha botado duas de tubarão aqui pra assar, doido Eu comi, doido Ó, achei um passarinho, irmão Ó, passarinho Mas tem do outro bicho lá também Ó, passarinho Tá, tá, tá Taca uma pedra aí Cuidado, doido Você pega um traumatismo pra mim, doido Fica louco Eu mato... Tem como matar ele, não? Tem, mas é só com água Ô, quem colocou uma de semente aqui no baú, viado? Porra Foi, foi o losão Não, eu passei pra tu, eu passei pra tu Eu pego por aí, rapaziada Guarda aí no baú, por favor Tá, porra Levei uma pedada aqui na cabeça agora Losão, cuidado pra você não morrer aí, doido Caraca, a gente não explorou nem metade da ilha Mas eu tô querendo comer essa melancia que eu peguei aqui Mas o passarinho não tá deixando, não É, você não pede autorização pra ele Ele não vai deixar mesmo, não Meu Deus Esse semente é paz demais, velho Faz que acerta na minha cabeça Cadê as carnes, meu Deus? Vai lá, em cima da ilha tem um negócio brilhante O que é? Eu não sei, não É uma... É a casinha lá, a casinha, plego Que é cheio de... Faz trade Ah, doido, mas eu preciso comer Não dá pra eu chegar lá, sim, doido Ah, não, achei um viado Já dá isso Não, não, pode pegar, velho Você tá com fome Tô aqui esperando pra eu tirar isso Não, achei um bicho aqui saltitante Como é que matar ele? É um... É um gran tourinho no nome dele Tem como matar ele? Tem Mas no nosso outro mundo, ô Losão A gente pegou ele pra domar Ah, velho, morri Levei uma como Eu acho que vai dar tudo Eu também tenho duas cordas aí Ou então seis folhas Seis não, quatro Eu tenho, mas eu tô... Bom, rapaziada A gente tá aqui no meio do mar ainda Na nossa construção A gente já tem cama Temos mulheres gostosas Ei, mano É o plego Foi, pai Temos cabeça de poika agora Inosuke aí do nada Inosuke é a Shibira Aí, ó E o borracha aqui com o seu machado Tamo aí, ó E aí, borrachudo Aí, rapaziada A gente já tem essa explotação aqui, ó Melancia Temos um sofá Que o plego tá com um problema Temos um sapato aqui, ó Gravei, gravei o sentado aqui Cadê o plego? Mostra o Jordan aqui, ó Caraca, hein? Caraca, só de boa, hein? E o Jordan Mas seu sapato aí, Loso Tu deixou seu sapato aí Sapatão E uma livraria E o que mais? Acabou nossas bagaceiras, né? É, por enquanto é isso Tão pobre ainda E isso aqui, borracha? Isso aí é pra fazer ferro, tá ligado? Uma fornalha Uma fornalha Não só ferro, né? Tem outras baginhas também que dá pra fazer E aqui, rapaziada A gente planta, ó Deixa eu ver aqui Como é que... Aí Deixa eu ficar pra plantar aqui Um negócio aqui, ó Plantei abacaxi Mas é isso, galera Por hoje o vídeo é esse, mano Ó o tubarão Ó o tubarão Tubarãozão Ó o tubarãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozão E adeus. Até do Guiba, até do Guiba. É muito azul. Carolina, Carolina foi pro samba. Carolina, pra dançar o freio. Carolina, todo mundo é caidinho. Carolina, pelo cheiro que ela tem. Carolina, 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 pelo cheiro que ela tem. Carolina, Carolina.